Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki Galera, e bem-vindos a Tiny Topia aqui no canal do Aka, mais um prazer pra vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogo da Manic Games, tá? Muito obrigado por eles disponibilizarem a versão preliminar, a versão demo, a versão beta do jogo aqui pra mim. Esse jogo ainda não tá lançado, mas eu vou deixar aqui o link na descrição pra quem curtir, vai lá, já adiciona a sua lista de desejos, porque eu acho que em breve eles vão soltar essa versão demo pra todo mundo, então todo mundo vai ter acesso ao mesmo conteúdo que eu tô tendo aqui, tá bom, galera? Desclamber feito! Galera, aqui na descrição também tem todos os links pra você apoiar o canal financeiramente, e também tem um link da loja virtual do canal, onde você pode comprar diversos produtos, e entre eles, chaves de jogos, que no caso, por enquanto, eu só tenho lá o Capitalism Lab pra você comprar por meios nacionais, tá, galera? Pra quem não entende, o Capitalism Lab é um jogo que você só compra por meios internacionais, com cartão internacional, coisa desse tipo, mas você pode comprar, por exemplo, por pixel, por boleto, enfim. Galera, vamos lá, vamos jogar, tá? Vamos pro Tiny Topia. Vamos jogar, e eu vou contando aqui pra vocês o que se trata o jogo. O jogo, ele é um SimCity, aqueles SimCity mais antigos ali do Super Nintendo, alguma coisa desse tipo, só que você tá num lugar que é Tiny, você tá num lugar de brinquedo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui pra vocês. Aqui não dá, só dá pra ver aqui na borda... Ah, aqui deu pra ver, né, galera? É como se fosse um brinquedo de mesa aqui, tá vendo? Bem interessante a ideia do jogo, bem legal. Ah, nós temos o modo Sandbox, nós podemos montar a cidade de Campinas aqui, tá vendo? Tem Paris, tem algumas outras cidades que a gente poderia trabalhar. Ah, vamos jogar em Campinas pra tentar ir liberando as coisas aqui. Vamos lá, vamos pra Campinas. Sim, ah, só vamos e let's go. O jogo, ele tem uma pegada um pouco mais simples. Ele não é, ele não tem tanta complexidade como cuidar de trânsito, coisas assim, tipo lá, Cities Skylines, ele não é exatamente um simulador nesse ponto, né? Mas ele é um jogo bem interessante, vocês já vão ver o porquê. Vamos lá, bem-vindo a Campinas, Campinas do Iniciante. Como o seu nome sugere, este será seu primeiro emprego de verdade, prefeito. Beleza. A cidade, tá em português, né, maravilhoso. A cidade precisa de algumas necessidades básicas, então vamos à primeira ordem do dia, construir sua mansão de luxo. Beleza. Ah, na verdade, antes disso, podemos precisar lidar com a situação de trabalho. Os residentes simplesmente não têm locais suficientes pra trabalhar, ok? Ah, vamos fazer uma loja nível 2, fundindo duas lojas nível 1. Isso aqui é uma das coisas maravilhosas que esse jogo trouxe, galera. Ah, você pode colocar concessões próximas e dependendo, elas pegam e se fundem e viram concessões nível 2. Eu não sei se tem como fazer nível 3, eu ainda não consegui, mas acho que tem, né? Então ela tá pedindo uma loja nível 2, beleza. Isso deve ajudar a levar as pessoas de volta ao trabalho e pro cabelo de impostos. Você vive de impostos aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Aponte o custo na loja pra ver as combinações possíveis. Então vamos apontar o custo pra... Não, é só apontar o cursor. Ah, eu tenho que colocar. Ah, legal! Legal, legal, legal. Tá bom. Então ali você colocar uma loja do lado, né? Vai funcionar o negócio. Beleza, então vamos colocar uma lojinha ali do lado. Deixa eu colocar uma visão aqui de cima pra gente não errar, galera. Vai ficar bonitinho aqui. Você pode construir no lugar errado e dar ruim. Ó lá, pronto. Loja nível 2, legal. Você pode usar o Odiaga, beleza, já usei. O Odiaga é justamente essa câmera aqui, tá, galera? Beleza, já ajustei. Aponte o curso. Ah, agora já foi. Bom trabalho, maravilhoso. Nossa, meu Deus, tá muito rápido. Vamos aumentar e fazer uma loja de nível 3. O Odiaga é para o nível 2 da loja. Cara, muito legal. Tá, pera. Eu tenho que ter uma loja de nível 2 onde? Em cima? É em cima, né, galera? É em cima. Beleza. Ah, eu vou colocar uma loja de nível 2, duas lojas do lado. Tá. Vamos colocar... Eu acho que é em cima, tá, galera? Eu acho que é em cima, na verdade. Vou colocar pra cá. E outra aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Ok. Yes! Uau! Não sabia. Não sabia. Juro que eu não sabia. Pronto, essa loja fornecerá muitos empregos para os seus residentes. Agora eles podem voltar a pagar seus impostos. Tem a impressão que nível 3 é o maior, porque... Casas, eu só consegui nível 3 sendo o maior nível. Propósito, construir essa loja nível 3. Você marcou algo na lista de tarefas do prefeito. Boa. Construiu uma tela do nível 3. Deu uma olhada na lista de tarefas do prefeito, no canto superior esquerdo da tela. O objetivo principal desse nível confunde com... O quê? Você o confunde com a construção de prédio especial. Você pode visualizar a construção especial abrindo a sessão de construção especial. Tá bom? Isso eu tô ligado. Nesse nível, o prédio especial será a mansão do prefeito. Para construir a mansão do prefeito, você terá que atingir os marcos populacionais e desbloquear cada uma das suas quatro peças. Beleza. Só preciso completar a meta principal para desbloquear o próximo nível. Mas qual é a graça disso? Quando você não terminou sua lista de tarefas. Justo. Beleza. A primeira meta secundária atribui a você a tarefa de construir um tipo específico de construção como aquela loja de nível 3 em que você trabalhou tanto. Beleza. O último objetivo secundário é um desafio mestre do prefeito, destinado a levar suas habilidades ao limite. Pelo que tenho visto até agora, você pode apenas ter o que é preciso. Agora, cara, você fala muito. É um tutorial meio longo, né? Agora é hora de voltar à primeira ordem de negócios, construir sua mansão de luxo e etc. Beleza. Tenho grandes esperanças para você. Não, então não bagunce. Conte comigo se precisar. Beleza, ok. Então isso aqui é nossos objetivos. Essa lista de tarefas concluem o prédio especial das coisas e alcance uma aprovação de mil com um índice de felicidade de 50. Uma aprovação de mil. Não sei exatamente o que ele quer dizer com aprovação de mil. Aqui eu tenho condição, mas não tenho aprovação. Fica aprovação. Sinceramente não sei, galera. Não tenho a mínima ideia com o que a gente vai passar. Bom, primeira coisa, galera. Esse está em topia, tá? O jogo é simplório. Você tem todos os esquemas de emergência aqui, tá vendo? Ambulância, caminhão de bombeiros, etc, etc, etc. Contudo, você tem que construir esses negócios, né? Para ter uma cobertura para isso. Não adianta. Uma das coisas que nós queremos fazer aqui é construir mais algumas casas, né? Nós vamos precisar. Então, clicando aqui na casa, eu já sei que colocar uma casa aqui do lado, né? Colocar uma casa elegante aqui do lado vai me ajudar a construir uma casa nível 2. A gente vai começar a fazer algumas casas nível 2, nível máximo aí, né? Nível maior para aumentar a quantidade de pessoas que podem trabalhar aqui. O prédio especial está disponível. Beleza, já já a gente vai fazer isso. Aqui é a casa elegante nível 5. Uau, dá para ficar desse tamanho? Não sabia. Isso aqui é minha usina de carvão, planta de carvão que produz eletricidade, tá? Eletricidade, você não precisa passar os potes. Ela atravessa nas estradas mesmo. E sim, você pode construir estradas. Até deve construir estradas, tá? Mentos. Solos instáveis para deixar o local próprio para construir. Ah! Posso colocar aqui, por exemplo. Legal! Não sabia, não sabia. Legal, legal, legal. Bom saber disso. E aqui estão os serviços, tá? A gente pode colocar. Tem aqui o quartet de bombeiros, hospital, etc, etc. E basicamente o jogo funciona dessa maneira. Uma das coisas que é importante saber é que isso aqui aumenta demais a felicidade da galera ao redor. Tá vendo, galera? A felicidade que aumenta. A qualidade da área 100%. Então eles vão começar a ficar mais felizes aqui. Enquanto ele só tem esse local aqui de trabalho, tem da nível 3, mas tá valendo a pena. E é isso, né? Vamos aqui nos prédios especiais. Vamos começar a construir nossa mansão, galera. Mansão do prefeito, ela tem que ser construída aqui. Então gostaria de construí-la... Vamos construir aqui, né, galera? Construir aqui, eu acho. Vamos virar ela aqui para a estrada. Inclusive vamos atravessar mais uma estradinha para esse lado aqui. Vamos lá. Dois, três, quatro. Beleza, ok. Tá bom, só para ter uma estrada ali na frente. A próxima parte da mansão do prefeito custa 3 mil, eu tenho dinheiros. Mas precisa de 100 de população necessário para a gente construir, né? Então, beleza. Estou fazendo aqui devagarzinho. A gente tem espaço para a população. Então é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo aqui para a galera conseguir chegar. Deixa eu desativar. Ok. Ok. Ah. Zoom in, zoom out. Beleza, ok. Ah, até onde eu não me lembre. A velocidade da... Hum, isso aqui é novo para mim também. É não saber disso aqui. Orçamento, imposto cobrado, custo de manutenção e tal. Valor que a gente está ganhando, empréstimo máximo. Não precisa de empréstimo nesse momento. Legal. Ah, aqui sempre abre o orçamento. É, aparentemente é. Vou olhar aqui algumas coisas. Visão de impostos cobrados. Ah. Qualidade de área, exatamente isso que eu queria saber. Cara, aqui está vermelho, né? A galera não gosta muito desse lugar. Ok. Ah. Isso aqui, felicidade geral. Felicidade geral. Está das melhores, mas está indo. Felicidade populacional, ok. E visão dos empregos. Perfeito, ok. Desativa aí. Aqui a galera não está feliz, né? A felicidade está pouca. A qualidade da área é ruim ali. Vamos colocar mais um parquezinho aqui, galera. Abre de flor. Vamos colocar uma de cá. E outra de cá. Só para ficar bonitinho. Ah. E seria legal... Passar de patinação. Vamos colocar uma estação de patinação. Aqui. Porque daí vai afetar justamente a casa de cima ali também. Está vendo? Beleza. Patinação colocada. Patinação no gelo. Já tem uma galera patinando lá. Tranquilo. Ah. E a felicidade aqui aumentou. A qualidade do terreno aumentou. Não está 100%, né? Mas já tem uma qualidade decente ali. Vou colocar uma estatuazinha aqui. Colocar ela de cá. E vai continuar afetando toda a área aqui. Está beleza. Provavelmente tem uma manutenção, né? 250. Talvez o meu orçamento esteja até negativo. Não. Não está. Ok. Eu tenho espaço para pessoas, né, galera? Não preciso me preocupar com isso por enquanto. Enquanto, neste ponto, nós estamos ok. Fogo, estação... Uh. Lado aqui está ruim. Hum. Está bom. Vamos conectar. Isso aqui já está pronto. Conectar aqui. Conectamos. Significa que agora esse lugar aqui, né? Essa galera aqui quer um lugar para... Para trabalhar. Vamos colocar uma escola aqui. A escola também gera emprego, tá, galera? É importante dizer isso. Vou colocar ela de cá. Beleza. Coloca ela daí. Pronto. A escola, ela gera empregos e ela deixa a galera feliz, né? Que vai estudar ali e tal. Então, tranquilo. Ah... Você não está chegando ali? Sério? A escola não chegou aí para você? Que pena. Tá. Então, vamos colocar aqui uma tenda do lado. Vou colocar uma tendinha aqui. Nível 2 pode ser. Ah, funcionou. Ela não está... What? What? Isso aqui foi um erro. Ela está no meio da rua ali, ó. Ah, e tem alguma coisa errada ali, né, galera? Mas tudo bem. E aqui também nós vamos colocar um parque, né? Deixar a galera feliz. Parquezinho aqui e tal. Quero indicar mesmo. Perfeito. Talvez uma... Uma... Floricultura. Uma coisa assim. Beleza, ok? Então, isso aqui já é uma casa elegante nível 4, né? Não é nível 5 ainda. O que eu preciso fazer? Eu terei que construir atrás dela. Bom, não vai rolar então. Essa não vai ficar nível 5, porque eu já coloquei coisas atrás aqui. Deveria ter olhado isso antes. Beleza. Essa aqui é uma casa que sim, dá para evoluir. É só colocar mais uma ali. Vai para nível 3. Interessante. Não precisa exatamente evoluir isso agora. Vou dar uma olhada aqui na felicidade, galera. A felicidade tem 40% por algum motivo. Por quê? Quanto mais alto o valor, mais dinheiro é difícil para ganhar. Como que eu vou aumentar essa felicidade? Porque a qualidade da área... Ah! Falta os outros com os negócios, né, galera? Cobertura hospitalar, policial, bombeiro, etc. Ah, com certeza. Vamos fazer isso então? Vamos colocar aqui um corpo de bombeiros. Necessário. Acho que eu vou colocar... Aqui nessa região não pega do outro lado. Não é o ideal. Vou colocar uma aqui. E evolui. O pior é que evolui. Legal. A delegacia de polícia. Vou colocar uma aqui. A galera bem feliz aqui. Também evolui, né? Não vai ser o caso aqui. Coloco uma aqui e outra aqui embaixo. Daria. Câmera da polícia. O que isso faz? Proporciona cobertura policial. A manutenção é bem mais barata, tá? Colocar uma câmera da polícia aqui, assim. Pra galera ficar feliz. Legal. E torre. Tá bom, né, galera? Gastar uma bela grana aqui. Não tem hospital, né? Eu não fiz hospital. Vou colocar um hospitalzinho então. Não gosto do hospital aqui, porque tem que cobrir isso aqui. Eu tenho que ter cobertura ali. Vou montar ele aqui. Esse aqui é um bom lugar. Vou montar ele tortinho, assim. Do lado ali, eu aumentaria ele. Legal. Tranquilo. Vamos ver como é que tá o orçamento. Nós estamos usando dinheiro ainda, que é bacana. Beleza. E agora a felicidade da galera aumentou, né? A quantidade de população que nós podemos chegar é bem grande. A gente já chegou em 100, que faz outro marco. Pode fazer a mansão do prefeito aqui. Faz aí. Beleza. Mansão feita. Eu preciso disso aqui agora. Pra quê que eu preciso? Eu preciso de 180 de população aqui. E aqui eu preciso de 250. Perfeito. Conclua o edifício especial que a gente tá fazendo. Alcançar uma aprovação de mil. Com índice de felicidade de 50%. Eu acho que isso aqui deve ser população, né, galera? Não faz muito sentido. Sei lá. Deve ser população. Porque a aprovação... Bom, onde eu vejo a aprovação? Não tenho a mínima ideia. Aqui na prefeitura, certo? Também não. Não tem acesso a trabalho. Legal. Nem cobertura policial, nem hospitalar, nem trabalho. Legal. Não tem problema. Não precisa ter. E precisa ter essa região aqui. E por acaso tem acesso a tudo. Tranquilo. Não tá faltando trabalho. Não tá faltando nada. A gente tá tranquilo aqui, tá, galera? Uma das coisas que a gente sempre pode fazer, né? É aumentar o nível das nossas construções. Sempre vai ajudar, certo? Vamos clicar aqui. Vamos ver se tá faltando alguma cobertura. Não. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Aqui falta bombeiro e hospitalar, né? O hospitalar tá aqui. E o bombeiro tá aqui. Não tá chegando ali. Só que aqui também... Aqui falta policial. Tá. Pra aumentar... Melhorar a cobertura policial ali, o que a gente vai fazer? Aqui vamos colocar um negocinho, um trocinho desse aqui. Pronto. Agora já tem cobertura policial nessa casa nível 5. Que aparentemente, inclusive, não evolui mais. Legal. Felicidade 100. Tranquilo, tranquilo. E como é que tá? Falta cobertura hospitalar e bombeiros. Cara, tinha que ter um jeito de colocar bombeiros também, né? Acima do prédio hospitalar pra criar um heliporto. Porra! Gostei. Ok, vamos ver. Uau! Que da hora. Curti. Não sei pra que que serve, mas é da hora. E não tem cobertura hospitalar aqui. Legal. Com escola. Talvez a gente não devesse ter colocado isso aqui, né? Tudo bem. Até porque o prédio hospitalar é esse. Legal. Tá bom. Deixou o heliporto aí. Pra que que serve? Não tenho a mínima ideia. Uma arma montada que dispara automaticamente em qualquer monstro que ataca a cidade. Pera aí. Tem monstro que ataca a cidade? Galera, como eu tava falando pra vocês, olha só que legal. Olha a mesa aqui, ó. Da hora, né? Muito legal. Na verdade, não é uma mesa. É um joguinho que tá ali no meio da sala, do quarto, alguma coisa assim, né? Isso aqui é uma cama? É um sofá. Um sofá, né? Muito legal essa pegada do jogo. E você pode virar a câmera também. Acabei não mostrando isso. Você pode ver a cidade aqui, diversos ângulos. Por enquanto, a gente só tá esperando aqui ter uma quantidade de população que a gente precisa mesmo, né, galera? Vamos lá. Galera, eu nunca testei isso aqui dentro do jogo. Vamos testar? Vamos fazer uma plantação aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vai ser da hora. Vai ser uma fazendinha. Uma, duas, três. Pronto. Isso aqui evolui? Não evolui aparentemente. Legal. Ah, vamos colocar aqui um celeiro. Bota aqui um celeiro. Botão do celeiro. Vamos colocar aqui um silozinho. Ah, o celeiro precisa de estrada. Já, já a gente vai puxar essa estrada aí. Filo tal, tranquilo. Beleza. Vamos puxar a estrada. Aparentemente ele precisa de estrada na frente dele. Ah, o que significa que a gente não vai conseguir atingir ali, né? Oh, crap. Tá bom. Vamos destruir isso aqui. Beleza. Agora vamos passar a estrada. Tá. Na verdade, você tá falando que não tá chegando a energia. Mas deveria. Porque tem estrada, certo? Tem estrada, tem estrada. Talvez eu tenha deletado o negócio à toa. Vou destruir aqui. Continua tendo estrada? Continua. Só não tem energia. Porque a gente não tá produzindo o suficiente. Isso. Setecentos e sete de novecentos. Hum. Isso é por dois setecentos e setecentos e sete de energia. Ok. Dá uma olhada. É isso mesmo? Não. Novecentos. É o que eu tô usando. Uai. Por que você tá sem eletricidade? Oh, God. Tem um incêndio. Oh, God. Pera aí. Bombeiros. Aqui. Procorro. Como que eu coloco o caminhão de bombeiro em cima do heliporto, né? Como que ele vai embora? Eu tô com a mínima ideia. Mas é isso. Cara, por que que aqui tá sem eletricidade? Não é por causa da energia. Definitivamente não é. Very interesting, galera. Very interesting. Tem que entender. Eventualmente. Tá bom. Deixa eu montar as fazendinhas, então. Um. Dois. Dois. Tá muito. Tá meio inclinado o negócio aqui, né? Será que esse solo é fértil? Ah, mas tá bom. Também tá falando que tá faltando eletricidade, né? Eletricidade. Esse é difícil de ter eletricidade pra funcionar. Beleza. Mas ele tá conectado, então. Oh, no. Caminhão de bombeiro não funcionou, galera. Eu perdi minha construção. Eu quero uma escola, né? Uau. Preciso pegar... Preciso colocar a escola aqui de novo. Nossa, isso foi ruim. Caminhão de bombeiro, você pode ir embora, por favor? Tchau. Oh, caminhão de bombeiro. O caminhão de bombeiro. Tá atrapalhando, cara. Obrigado. Consegui colocar a escola no mesmo lugar, né? Perfeito. Era a escola, não era, galera? Com certeza que era. Beleza, ok. Então, galera, tá trabalhando aí. Nós temos que chegar a 180. Não parece que tá sendo uma tarefa muito fácil aqui. Principalmente que isso aqui não funcionou, né, galera? Galera, eu vou encerrar esse episódio. Isso foi Time Topia. Lembrando que o jogo está em demo. Isso aqui não é a versão final. Pode ter mudanças até lá. O jogo me parece promissor. Parece um bom passatempo. Música relaxante. Um outro probleminha aqui que consegui identificar. Quem curtiu, o link tá na descrição. Chega lá. Favorita. A gente vai ver os desenvolvedores. É nóis. Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do arco. Até mais. Tchau, tchau.